Tarde, bom dia e boa noite pra você que está aqui de novo no nosso canal, muito obrigado pela presença, meu nome é TH e estamos aqui para mais um vídeo, obviamente né TH, claro, é o seguinte, hoje a gente vai falar, mano, dos MCs que foram amassados na matéria, mas sabe o que é amassado, velho? Tem vários sentidos pra isso, entendeu? Mas quando o cara apanha muito na rima, a gente fala que ele foi amassado, tamo junto? Tinha um moleque que tomava pescotava, que tomava arredada, o nome dele era Japa, que dava com os outros, deixa eu terminar a minha história, que eu consigo você aqui estudar, que caralho, viu, deu uma bugada, viu como é que é, como é que é a história de que está aqui, seu Zé Mané? Era um moleque que se achava o MC, que ficava igual ao viadinho falando de a tal de Gabi, sendo que eu não sou... Oi gente, eu sou Johnny, eu tenho que terminar de dizer, caralho, porque eu tenho que dizer pra vocês entenderem, todo cabaço sempre fala da mulher que nunca vai comer O que é doido sabe que eu tinha estraçado, eu sei que você ganhou pro cara, fala a sua visão, mas você vai dar pra jacudir Caralho! É melhor assim! 1, 2, 1! Ô, 3, 2, 1! Você não é treinar culpado, alienado Eu te faço mima sem maldade E agora você é desconhecido Você fala que culpado que vai ser culpado não é culpado É porque meu caminho foi cumprido Foi cumprido, eu cumprei Mas acho que você nunca foi o Maon MC Se você não sabe tem que ir pra guerra preparado Porque o que vem sim de verdade está terrível, meu filho Vocês sabem quem é que vai ser culpado Ó, 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 ó Aí, ele falou que eu tenho que levar calculadora, cê não entendeu que agora meu mano eu desencano. Só que quando o tiro que eu dou é calculado pode chamar o apolo de sniper americano. Uuuu, 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 uuuu! Cê não tá adquiriu contupado, você perde agora, filho que você tá pra trás. Cê falou que eu não sou um bom MC, é que eu já tô na norte, ruidade demais. Uuuu, uuuu, uuuu! Desde 2007 já era MC, antes dessa porra vira moda É um rapido com sua trajetória Mas depois foi minha maior referência, foi que incontinência Pois hoje também vai ser o meu dia de glória É um rapido até MC, lembrar o que falou na pista Você ficou um tempo sem saída, perdeu a sua vida, botou o novo na lista É um rapido, gente É um rapido, é um rapido, é um rapido, é um rapido Que meu foco não permite relaxar com muita atividade Senão se vai ter gasto no futuro Faz um projeito, não é ligado, meu parceiro, que pra mim você não é engraçado Eu não foco só no presente, por teu futuro você só encontra no passado Oh, tem que estudar, olha só, essa aqui é parada Até porque se você não sabe porra nenhuma do passado Seu futuro, meu parceiro, me desculpa, não é gato Eu não foco só no presente, por teu futuro você só encontra no passado Eu faço morrer no presente, mas eu deixo pra esse Um negado e um esforçado É um rapido, não é verdade, você tem um ligado Já vê como vai chegando logo, ele é embaçado Você é um MC que rima com presente Um ano e você é a lenda, em dois anos é passado Caralho Vivo sobre êxito mental Por isso que eu falo E não vem, disse, se me disse Quem disse que eu uso calcinha, eu sou uma mulher livre Tá ligado, mano, você fudeu Mano, você fala até de calcinha Calcinha azul, eu sei que você perdeu Aê, sinceramente, você é uma mulher livre Livre pra cacete Não usar calcinha sua, viu? O foda é não usar sabonete Aê, sinceramente, eu não faço Será mais, mas eu tô achando Tá, não tem uma água, tá mais Aê, a língua é que na esquila Você até foi usar sabonete Mas você perdeu no período axila Aê, sinceramente, eu não toço Você ganha muito sabonete Pra tudo, a mãe comprou, sai até sabão e pó Sabão e pó realmente Só que essa mina aqui se emociona Tá na caecila, eu tirei e achei Reqsona nunca te abandona Aê, sinceramente, eu não conheço o meu lado Aê, sinceramente, eu não conheço o meu lado Aê, sinceramente, o sabonete tava perdido Toma pra você, pra você cheirar bem Reqsona, 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 reqsona Reqsona, reqsona, reqsona É o cristalino É cristalino, tá normal Sua pupila dilatada, tá vendo coisa Eu acho que isso é cristal Mas agora, mano, você se prepara Eu tô com o cristal, mano, mas na sua patada vai na sua cara Sabe que agora pode crer, você não pegou a referência Porque é burro e não tem pra transparecer Não entenderam o que esse cara falou, ele é burro E eu chamo o César, é cristal e monta a canção infantil Esse MC tá muito fraco, tá precisando de ajuda Acho que é uma ameba, faz uma divisão celular Não tem motivo, mas sabe que agora a mãe tá na última dose Eu não sou bom de biologia, mas eu sei que esse MC tá precisando até de uma metamorfose Eu penso que esse ciclo lá se regenerar, mas, mano, essa é a treta Eu não sou trevido, Scott, mas quando eu passar pra minha ame Usar MC que tá morrendo, pôr, 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 pôr Nada, mano, aqui nesse instante Eu vim aqui pra ser file pra MC que é congelante Aê, mano, nesse estado, eu tô fazendo um sambaio enquanto você é só congelado Ah, vai tomar no fundo, vou acabar com sua vida Quando o silicone tá com uma cita caída Olha só, que coisa louca, pode tacar em todo o chão, mas não chega na sua boca Roo, ro, 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 ro Assim, nada Essa aqui é a minha busca Isso aqui é o conceito Sou cara, nem Deus ajuda O tamanho do nariz é que o predador cheirar a presa melhor Então, o pai não sabe, o pai não sabe Dá pra entender que a presa tá clarejado Então agora não sei com ela Fui jogar a toalha com a toalha, eu vou invocar ela Dá pra entender, esse aqui é o card E só que a Brasília ainda vai jogar um sonho Tá ligado, mano, eu vou te explicar Você não vai fazer nada disso, deixa eu te falar O bagulho é doido, é diferente Você é o filho do GP que eu morro igual você Que filho do GP, agora eu sou cruel Você é a filha perdida do nego e do moral O cabal é doido, deixa eu te falar O cara nem maquina com a rapa é o fim Esse cara não aparelho, eu sou a para atitiva Eu sou a para atitiva, eu sou a para atitiva Nunca vai ser a para atitiva O tamanho do boot desse pivete O boot é tão grande que ele peteca Com uma bola de basquete Olha só a bochecha sem simpatia O Salvador não parece o Jacarias MC Maldinho aqui precisa de ajuda O Big Mike é ideologia, na minha frente ele muda Aê, cê sabe que já repara O boot é grande mesmo, cê vai ver na sua cara Vou viver na minha cara Sabe que sua rima agora não se compara Eu vou rimando na humildade Gasta a sua ideologia Isso é versatilidade Versatilidade, coisa que você não tem Tô portando um versátil, só kit do trem Enquanto isso, mano, eu tô matando o Mike Com meu pé de prancha, só pra surfar no seu hype Só pra surfar no meu hype Só pra surfar no meu hype Vol, 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 vol Yo, 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 yo O boot é pra surfar no hype Esse que é o pique Não vai surfar no hype, cê vai cair igual o Titanic Aê, na moral, tá no cardápio Você que abre os braços, parou de cápio O Titanic, essa zona, eu vou no meu caminho Quanto isso, eu sou músico, tô bem calminho Aê, meu pé é grande como se fosse a canoa Cê achou que o patrocínio da Tsunami era ator? Falou que é ator, só que a rima Agora nós... E hoje eu te pato aqui, tá mesmo Cê tá travando na merda, cê diz com pia Cê vai ganhar porque entra no clube da luluzinha Aí, peraí, tá mais um Calma Aí Ô parceira, na humildade Na próxima vez você vem na oportunidade Eu treino porque eu rodei, tô no ST Você sabe ganhar por mil, cadê em busca de celebridade? Já rodei, tô doente pra saber Vou falar pra você, se você não conhece, não vem julgar A queca e a Nátila do MDH Na plateia tá aqui, vivenciando e pode confirmar Então fica na sua, não dá improvisação Você não entende que você é mó ramelão Ela tá aqui pra vivenciar Vou ver se é amiga na hora que te enterrar Você já morreu Seu corpo já desceu Ah, o meu corpo já desceu no emprosa Você vai ser enterrado no quintal da minha casa Obrigado Jesus Cristo, me sinta abençoado Indigno de ser enterrado em São Sacrado Você não é ser enterrada, sem brincadeira Na sua lápide vai estar rabendo a paneleira É o seguinte, essa é a nossa lista dos salves É um momento muito importante porque a gente vai conquistando os corações em vários hectares Por isso que o primeiro salve de hoje vai direto pro Brian Soares Você tá ficando doido, velho? Eu sei que você gosta desse salve Eu sei e eu sei Por isso que depois, logo dele, o salve vai direto pro João Gameplay Tá doido, maluco? É só gameplay avançadíssima E às vezes é pra se divertir Mas tem gente que joga sério Mesmo assim eu vou dar um salve pro Gah MC Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo